Fala meu povo, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo, né, estou gravando pra falar como que foi que eu cruzei a fronteira de Portugal pra Espanha de trem, que foi uma experiência muito interessante, né? Como já gravei no outro vídeo, eu comprei um voo com conexão na Turquia, de Turquia para Portugal, para Lisboa, porque eu teria que voltar para Itália, que eu tinha um compromisso na Itália, nos meus dias de recesso escolar. Então, né, chegando em Portugal, né, eu me informei com um amigo que mora lá, então eu já fui pra estação certinha pra pegar, né, o trem até a fronteira divisa com Espanha, né, e eu fiquei um pouco nervosa, eu tinha habilitado meu cartão, né, pra uso internacional, eu tinha levado alguns erros, mas mesmo assim eu fiquei um pouco insegura, porque eu já viajei muito, né, pra uns oito países, mas na América do Sul, e era a minha primeira vez de Europa em plena pandemia. Então, vai sair o vídeo, né, do que eu fiz no dia, né, na época, um vlog, e eu vou comentar algumas coisas aqui com vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal e deixem um comentário também. Deixem seu like, se inscrevam no canal e deixem um comentário também. Deixem seu like, se inscrevam no canal e deixem um comentário também. Eu já estive lá em Portugal, por mais, né, que a minha língua nativa é português, né, a gente nota a diferença do português de Portugal com o português, né, daqui do Brasil. E eu notei também na Espanha a diferença, né, do espanhol puro, lá da Espanha, com o espanhol da América do Sul, né, que eu já viajei tanto, sou professora, sou fluente, em espanhol. Então, pessoal, por mais que eu me comunicasse bem, sempre dá uma insegurança na gente, quando a gente tá longe de casa, longe do seu país, né. E, mas Deus me abençoou, eu fiquei com o texto na mão e eu fiquei refletindo no trem, né, muitas horas de trem, né, eu fiquei refletindo na minha vida, o que que eu queria, a idade já que eu estou, o que que eu já fiz, como que seria, né. E eu fui de coração aberto pra que quando eu chegasse lá na Itália, o que tivesse que acontecer, iria acontecer, né, enfim, deu tudo certo, né, vou falar de Itália em outro vídeo e da França também em outro vídeo. Esse é só pra falar mesmo sobre como que foi cruzar essas fronteiras. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje eu dei um jeitinho na pele, tô mais apresentável porque vocês merecem. Beijo e até o próximo vídeo. Me segue lá também no Instagram pra vocês verem fotos dessa aventura, né? Desse passeio tão especial. Fiquem com Deus, tchau, tchau.